Muito bacana ter você aqui sempre com a gente. Eu sempre falo aqui no programa das questões ambientais, do momento de educação, de conscientização. Trabalhar hoje pensando no amanhã, principalmente quando se trata de crianças. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Tem um projeto super bacana, que nós vamos acompanhar aqui a reportagem também no JN23, é você levar a instrução, a informação, como você já está vendo aí nas imagens, para a criançada, são os adultos do amanhã. E é claro, quando você orienta, informa, com certeza são riquíssimos conhecimentos que podem inclusive salvar vidas. São técnicas de salvamento, de socorro, passadas pelo corpo de bombeiros. Isso é muito bacana. Então, tanto na área do meio ambiente, como no dia a dia, para evitar acidentes domésticos, principalmente em algumas situações que são até corriqueiras, essas crianças acabam aprendendo. Vamos ver a reportagem completa aqui no JN23. Joga na tela, é o bombeiros do bem. As aulas começaram diferente para os 60 alunos de 10 e 11 anos da Escola Municipal Dulcidia Costa Rivabem. Ao invés de matemática, português, ciências, técnicas de primeiros socorros. E muitos estavam curiosos. Eu sabia dessas partes do corpo que eu aprendi, só que eu não sabia como usar o meu conhecimento dessas partes para ajudar uma pessoa. Que não é bem fácil de fazer, né? Precisa de muita força, precisa de calma e segurança. O projeto, que leva o nome de Bombeiro Educador, é uma parceria da Coordenadoria de Educação com o Corpo de Bombeiros de Heracemápolis. E ensina conhecimentos básicos de primeiros socorros para os 400 alunos dos 5 anos das 4 escolas da cidade. A importância é a gente aí mostrar para eles, né? E já incentivar neles a humanização, né? Da gente ter o conhecimento de ser humano, né? Também, da gente poder ajudar o momento que a gente vê na nossa frente alguém que está precisando. A gente vai pegar acima do umbigo, baixei o umbigo, fechei a mão. Com a mão forte, eu vou colocar em cima da mão fraca. Nós não estamos querendo formar nenhum bombeiro profissional, nenhum profissional da área de defesa civil, corpo de bombeiro. Mas sim que eles tenham uma noção mínima de como agir em caso de precisar chamar um telefone de emergência, consiga fazer uma reanimação cardiopulmonar, consiga fazer uma manobra de desengasgo, consiga identificar queimaduras, todas as coisas do cotidiano que acabam acontecendo. A gente deve fazer tudo com muita calma e muito seguro e com muita ajuda. Eu vou desafogar a pessoa se ela estiver afogada, vou procurar um lugar seguro e buscar ajuda. Pois é, são dicas preciosas que no dia a dia podem ajudar, principalmente serão adultos mais conscientes, sabedores do que fazer em uma situação como essa. Lembrando que os acidentes domésticos, principalmente envolvendo crianças, como queimaduras, choques elétricos, quedas, são muito frequentes e terminam, muitas vezes, infelizmente, em até casos fatais.